O governador Romeu Zema, reeleito pelo Partido Novo ao governo de Minas, anunciou hoje que vai apoiar o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial. O anúncio foi feito em Brasília após reunião com o presidente no Palácio do Planalto. Bolsonaro vai enfrentar o ex-presidente Lula do PT na votação marcada para o próximo dia 30. No primeiro turno, Lula venceu em Minas Gerais, obtendo 48,29% dos votos. O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, obteve 43,60% dos votos. Zema afirmou que teve sempre um diálogo franco com o presidente Bolsonaro, sempre visando o interesse do Estado e o bem do Brasil. Bom dia, estou aqui na minha primeira missão à Brasília após a minha reeleição ao governo de Minas e vim aqui tratar com o presidente questões que envolvem o Estado, como o metrô de Belo Horizonte, onde o governo federal vai aportar 2,8 bilhões de reais e o Estado se comprometeu a aportar 400 milhões, que já é uma realidade. Também as obras da BR-381-262, que conectam o Estado ao Espírito Santo e ao leste de Minas Gerais, e outros pontos mais que envolvem Minas Gerais. Não poderia também deixar, nesse momento, de estarmos aqui colocando as nossas divergências de lado. Eu sempre dialoguei com o presidente Bolsonaro. Sabemos que em muitas coisas convergimos e em outras não. Mas é um momento em que o Brasil precisa caminhar para frente. E eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário. Até porque o adversário dele, que foi o mesmo adversário que eu tive em Minas Gerais, foi uma gestão desastrosa que arruinou o Estado de Minas. E eu e a minha equipe sabíamos muito bem. Porque nesses quatro anos, nós já pagamos 30 bilhões de dívidas que herdamos da gestão passada. E é só perguntar para qualquer prefeito de Minas Gerais o estrago que o PT fez no Estado.